Olá, meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu vou falar do grande exército do nosso presidente Bolsonaro, seu grande exército. Mas antes, peço a vocês que já deixe o seu like, compartilhe, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, pessoal, peça a força aqui ao meu canal, estou precisando de vocês, estou precisando muito. Escreva-se, compartilhe com seus amigos, toque esse vídeo para frente, pessoal. Quando Bolsonaro, nosso presidente, falou o meu exército, ele não estava se referindo das forças armadas, não, ele não estava se referindo do exército, da marinha e da aeronáutica, não. Ele está falando do seu povo, o povo que está ao seu lado, principalmente os motoqueiros, os motociclistas. E sabem por quê? Olha, vejam bem, eu sou jornalista há mais de 30 anos, sou jornalista, trabalho na mídia há mais de 30 anos. E vou dizer para vocês, os grandes canais de televisão, os grandes jornais, já era, acabou para eles, não tem mais força nenhuma. Sabem por quê? Hoje no Brasil, existe no Brasil hoje, 220 milhões de linhas telefônicas. E essas linhas, junto com elas, é as redes sociais. Foram as redes sociais que elegeram Bolsonaro. E são as redes sociais, são o povo e os motoqueiros que vão reeleger. Hoje, não tem para ninguém, vou até parafrasear aqui, o grande general da reserva da aeronáutica, o Picolini. Ele diz, não existe hoje, no Brasil, ninguém para ganhar de Bolsonaro. Não tem ninguém. Bolsonaro ganhou, menosprezar o inimigo, o inimigo ganhou e continua menosprezando, ele vai ganhar. E se ele precisar, diga mais, se ele precisar, ele tem nas mãos o seu grande exército, a sua cavalaria, os motoqueiros. Os motoqueiros, esses motociclistas, tem nas mãos o BIP, são grandes empresários, eles têm o poder de admitir e demitir funcionários. Eles têm na mão o BIP, os motoqueiros, é verdade, estão todos do lado do presidente. Há um comando de Bolsonaro, esses motoqueiros se tornam uma verdadeira cavalaria. Imagina, mil motoqueiros entrando no Congresso. Não tem para ninguém, cuidado, senhores senadores, cuidado, senhores quinhentos e poucos deputados, cuidado. Os motoqueiros, com o comando de Bolsonaro, eles se tornam uma arma poderosíssima, muito mais do que um soldado fardado armado. O seu instrumento de guerra, os motoqueiros, são realmente uma verdadeira, mas uma grande ajuda, um grande exército de Bolsonaro. Imagina mil, imagina como teve em São Paulo, um milhão e trezentas motos no Rio, 40 mil, 40 mil motos em Brasília, 15 mil fora Porto Alegre, Manaus, Santa Catarina e muitos outros, todos do lado do presidente Bolsonaro. Povão, aqueles um milhão e trezentas motos, junto com eles e os caroneiros, as pessoas que estavam ao longo do trajeto, mito, mito, mito. O mito tem um grande exército que é o seu povo, o povo está do lado do presidente Bolsonaro. Os inimigos menosprezaram. Então, pessoal, cuidado, muito cuidado, porque o presidente Bolsonaro será reeleito no primeiro turno, porque o seu exército, nós, o povo, estamos do seu lado e, principalmente, os motoqueiros. Esses, sim, farão a diferença. Esse é o grande exército do presidente Jair Messias Bolsonaro. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se aí no canal Omero Roberto. Hoje, você ficou sabendo que o grande exército do presidente Jair Messias Bolsonaro é o povo, são os motoqueiros, principalmente, aqueles motoqueiros e o povão, em modo geral. Eu estarei no próximo vídeo com mais uma notícia, um caos, aqui dentro do meu canal, o canal Omero Roberto. Um beijo, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, até lá, pessoal. Tchau.